Música Meu querido amigo e irmã querida, volta aos seus lares recorrendo a sua permissão. E é o que sempre acontece para com o nosso programa Cândido, lembrando o Chico Xavier, que é estar prestigiado com seu carinho, lembranças alimentadas pelos pedidos dos nossos corações, que não o esquece. Os casos de ensinamentos por este irmão, que nada queria para si, que se mostrava ser apenas um cisco, achando reconhecer-se um espírito comum em seu dever para com o trabalho da psicografia, e ela estar a servir à espiritualidade, para o amor ser expresso pelas mensagens espirituais e compreendidas neste orbe terreno. Música Chico, em certa ocasião, sentado à soleira da porta de sua casa, em meditativo instante, Emmanuel lhe apareceu e perguntou, Vejo você muito pensativo, posso saber em que você está pensando? Levantando-se, pronto, respondeu, em nada. Não, não estou pensando em nada. Emmanuel, percebendo-lhe o espanto, paternalmente lhe disse, Se você não está pensando em nada, é bom seguirmos para o trabalho, pois o trabalho, por mais insignificante, é sempre um lenitivo, pois pensar em nada é tudo o que os obsessores querem. Caro amigo, como Emmanuel tem razão? Naturalmente, acreditamos que Chico, depois deste pensamento, deve ter seguido rapidamente para cumprimento de sua tarefa. Com o pensamento cheio de vontade e confiança. Chico, chegara sorrindo à reunião. Raramente tivemos oportunidade de vê-lo assim tão descontraído. Querendo participar de sua felicidade, indagamos curiosos. Por que você está tão alegre hoje? Ah, meu filho, respondeu-lhes, levando a mão à altura da boca em um gesto todo característico. Estou rindo de mim mesmo. Emmanuel sempre me ensinou que, quando não nos for possível encontrar alegria nos outros, devemos procurá-la em nós mesmos. Que feliz resposta Chico nos deu. Como é bom ouvirmos ensinamentos maravilhosos, para não se aceitar o desânimo como medicamento da inércia. Busquemos na fé o que precisamos. Os Espíritos clamam por esperança, coragem, discernimento nos compromissos, a chamar para a consciência cristã. Vamos agora para o nosso intervalo. E você que está nos assistindo pela galeria de programas da internet, clique no bloco B para continuar nos assistindo. Voltamos já com mais Cândido, lembrando Chico Xavier. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho